Normalmente, você é um vestido de um grupo bem corretivo. É um prazer para falar com a equipe da Lissara hoje. Victor, você conhece grupos jurados? Não, não, nem quero. Só chamaram elas porque elas que dão audiência, né? E aí, o mundo de 32 anos do mundo é feito de violação, de coisinha e, acima de tudo, de mentiras. Mas pode apostar que eu não quero testar de verdade o amor de cada um. Até porque... Entrando no ar em 3, 2, 1... Isso é uma ótima mentirosa. Ação! 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 Ação!